Olá, estamos de volta. Antes de iniciarmos a segunda parte do módulo de redação oficial, eu gostaria de pedir para vocês que vocês se organizem, porque no final dessa segunda parte, nós vamos fazer o comentário dessa atividade que vocês fizeram. Eu tinha falado para vocês pedirem a palavra, só que a gente vai fazer diferente. Eu vou chamar os polos para responder, só que eu vou chamar aleatoriamente, eu não vou chamar na sequência, na ordem alfabética. Então, eu peço que vocês se organizem, que no final dessa segunda parte, a gente vai chamar por módulo para responder as questões, tudo bem? Então, agora, iniciando a segunda parte, nós vamos falar sobre os documentos, as características de cada documento oficial. Então, nós vamos pelos gêneros e a gente vai começar com o ofício. O ofício, ele tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si ou com particulares. Qual que é a característica principal do ofício? O ofício a gente só vai utilizar para fazer uma correspondência, uma comunicação externa. O ofício é estritamente externo. Eu sei que vai gerar, sim, uma confusão aí com vocês, que a gente sabe que dentro das instituições, as pessoas costumam mandar ofício para setores, para outros setores. Mas isso é incorreto. A utilização do ofício é somente para a comunicação externa. Da sua instituição para uma instituição externa sua. Então, a gente não vai mandar um ofício para um diretor de uma outra área ou para o diretor da nossa unidade. É sempre externo. Eu sei que, às vezes, as pessoas ficam um pouco constrangidas. Falaram assim, não, eu preciso mandar um documento para o diretor da minha unidade. E como que eu vou mandar um documento para ele que não seja um ofício? A gente não vai estar desrespeitando o dirigente da nossa unidade se a gente não mandar o ofício. A gente tem que utilizar os documentos corretamente, conforme as regras da redação oficial. Então, vocês anotem que o ofício é uma comunicação oficial estritamente externa. Que você vai se comunicar com outros órgãos, outras instituições, ou com aquele conjunto dos cidadãos que nós já falamos inicialmente. Tudo bem? Este é o modelinho do ofício. Então, aí vocês podem verificar. Não sei se vai estar muito claro para vocês, mas a gente vai ter uns pedacinhos aí nos próximos slides. A gente tem as margens, né? Qual que é a margem necessária aí para a diagramação do nosso documento. Aqui, o cabeçalho. Então, sempre tomar cuidado, centralizado. É uma coisa importante. A única figura que vai junto com o cabeçalho é o brasão do Estado. Somente isso. A gente não utiliza logotipo de unidade, de setores, de departamentos, junto com o brasão do Estado. Então, no cabeçalho, só o brasão do Estado. Isso também pode ser que gere alguma polêmica dentro da unidade, porque tem departamentos, tem órgãos que têm um logotipo específico. Mas, assim, a gente tem que lembrar sempre que na redação oficial, e isso é descrito no manual de redação oficial da Presidência da República, no cabeçalho, só o brasão do Estado. Tudo bem? Depois, a gente tem a data, que, em alguns casos, ela vem antes do ofício, e em alguns, é colocado depois. Mas, isso não vai interferir. Essa ordem não interfere. Normalmente, a gente costuma colocar a data primeiro. Aí, depois, a gente coloca o nome do documento, que aí, neste caso, é ofício. Logo em seguida, a gente coloca a sigla do nosso setor, a sigla do setor emitente do documento, que é o emissor. No caso, a gente tem, como exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Recursos Humanos, e o gabinete do coordenador. Então, o que eu vou colocar ali de sigla? Ofício GC, que está caracterizando que aquele ofício é do gabinete do coordenador, da Coordenadoria de Recursos Humanos. Depois, o número, e logo abaixo, o assunto. Então, a gente, vamos tomar cuidado para utilizar essas normas direitinho, colocar esses dados todos, que isso facilita para quem recebe o documento e facilita para vocês também na organização dos seus documentos. Agora, nós temos aí a parte do texto. Nós temos ali, inicialmente, o vocativo, que eu já tinha falado para vocês, que a gente vai utilizar prezado senhor, excelentíssimo senhor, ou somente senhor coordenador ou senhor secretário. Isso depende do cargo da pessoa para quem você vai encaminhar o documento. No caso de secretário, nós costumamos colocar excelentíssimo senhor secretário. Para o coordenador, a gente coloca senhor coordenador. E para outros cargos, a gente coloca prezado senhor. E nada impede também que vocês coloquem prezado senhor para esses outros cargos também. E tem o texto, ali, que vocês podem ver que tem um espaçamento ali da margem, que são dois centímetros. Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo. Três centímetros. Três centímetros de margem. E mais o parágrafo de três centímetros. E aí vocês vão utilizar vão utilizar essa diagramação até o final. E da margem direita, são dois centímetros. Depois vem o fecho, que vocês podem ver ali que nós utilizamos aquele fecho genérico, que é na oportunidade, receba nossos protestos de estima e consideração. Depois temos o nome do profissional e o cargo que ele ocupa. Abaixo nós temos a identificação do destinatário, que isso também a gente tem que colocar o máximo de informações possíveis. Nesse caso, nós temos ali ilustríssimo senhor. Nessa denominação, a gente costuma perceber que as pessoas, elas abreviam, colocam ilmo, pontinho, sr, pontinho. Mas vamos tomar cuidado que não usa-se mais abreviação. Então, a gente precisa colocar ilustríssimo senhor, por extenso, excelentíssimo senhor, por extenso. Tudo bem? Depois vem o nome do profissional para quem a gente está encaminhando o documento. O DR de doutor, ele, assim, a gente, não é um título, mas tem pessoas que elas gostam que utilize essa denominação para que elas sejam chamadas. Então, a gente utiliza também como forma de respeito. Isso daí já ficou, já é um costume. nome, né? Mas, assim, não é obrigatório colocar o doutor na frente do nome. Tudo bem? E depois a gente coloca o cargo do profissional. Neste caso aí, é um coordenador de saúde. E logo após o cargo, a gente vai colocar a qual, de qual instituição que ele é. Aí, no caso, coordenadoria de controle de doenças. depois a qual secretaria ele pertence, a Secretaria de Estado da Saúde. Logo abaixo, nós temos a identificação das pessoas que participaram da elaboração desse documento. As primeiras iniciais, que elas estão em letra maiúscula, elas se referem a quem elaborou o texto. Quem redigiu aquele texto. Então, a gente vai colocar as iniciais da pessoa em maiúsculo. E depois tem a barrinha e tem umas letrinhas em minúsculo, que são as iniciais da pessoa que digitou o texto. Então, é aí que a gente vai perceber que podem ter três atores neste papel de fazer esse documento. Por quê? A pessoa que a gente vai colocar ali naquelas iniciais em maiúsculo pode ser a pessoa que redigiu e pode ser a mesma que vai assinar ou não. E a pessoa que digitou também. Por exemplo, eu vou fazer um ofício que eu mesma vou assinar. Então, eu vou colocar as minhas iniciais somente em maiúsculo e depois não coloco barra e nem nada. Então, se é a mesma pessoa que redigiu, digitou e assinou, ela simplesmente vai colocar as iniciais dela em maiúsculo. se ela só redigiu e vai assinar, vão as iniciais dela em maiúsculo e depois da barra vão as iniciais de quem digitou o texto. Isso facilita também porque tem alguns departamentos que trabalham várias pessoas e tem algum problema em um documento, a gente precisa achar quem tem aquele documento salvo. Então, fica mais fácil. Você procura pelas iniciais, você consegue resgatar rapidamente quem foi a pessoa que digitou aquele texto. Então, você não precisa ter o retrabalho de fazer novamente, de digitar aquele texto novamente. Então, você consegue resgatar esse documento com a própria pessoa que digitou. Depois, nós temos o rodapé. No rodapé, a gente vai colocar o endereço da instituição e o máximo de informação que a gente puder, que é telefone, fax, e-mail e se a instituição tem um site, a gente pode colocar também ali o endereço do site da instituição. Então, a gente precisa procurar fazer os documentos neste modelo que isso facilita para todo mundo. Quando alguém precisa entrar em contato com a pessoa que encaminhou aquele documento, é só ela olhar no rodapé do documento que ela vai encontrar as informações ali. O número do telefone, ou o e-mail, o site, que são informações que facilitam para ela entrar em contato se ela tiver alguma dúvida em relação àquele documento. Tudo bem? Agora, o próximo. O próximo documento é o memorando. Memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Então, é aí que a gente vê a diferença de documentos. Quando a gente manda documento, é aí que a gente percebe que aquela... Lembra que eu falei que tem muitas unidades que mandam ofício para o diretor da própria unidade? Porque elas acham que se mandar um memorando vai ser uma falta de respeito porque um memorando é um documento simples. mas não, na verdade, o memorando é utilizado para a comunicação interna. Então, a gente, tudo o que for correspondência interna da unidade, a gente vai fazer através de memorando. Eu sei que vocês devem estar se remexendo aí porque vocês devem mandar ofício internamente e tem gente que pode mandar memorando só em casos de pedido de um material ou pedido de uma ordem de serviço para fazer um concerto ou para instalar alguma coisa, mas não. O memorando é utilizado para toda a comunicação interna da instituição. Então, a gente vai abolir o envio de ofício dentro da instituição. É só externo. Dentro da instituição a gente vai trabalhar somente com o memorando. E agora, a gente vai ver o modelinho do memorando que segue aquele mesmo padrão cabeçalho a figura somente do brasão do estado de São Paulo a data aí depois nós temos o nome do documento que é o memorando também colocamos as siglas do departamento que no caso é o gabinete do coordenador representado pela sigla GC o número logo abaixo a gente identifica a gente vai colocar o destinatário logo abaixo do nome do documento. Então, a gente vai colocar o nome do profissional para quem a gente está encaminhando o documento e logo abaixo o cargo dele. Se você quiser colocar o departamento também nada impede. Então, você pode colocar o nome, o cargo e o departamento. Depois vem o texto com aquela mesma diagramação de margem de parágrafo e no final o fecho do memorando ele é normalmente atenciosamente porque é uma comunicação interna independente se a gente está tratando com profissionais de hierarquia superior ou inferior no memorando a gente costuma utilizar o fecho atenciosamente. Então, aí não tem diferenciação. Sempre atenciosamente. e a parte do rodapé a gente segue o mesmo esquema que é as iniciais de quem elaborou o texto as iniciais de quem digitou o texto e o rodapé. Esse daí é uma formalidade é um documento interno mas vale a pena a gente manter esse padrão para todos os documentos. Próximo documento é a informação. A informação é o ato por meio do qual o servidor se pronuncia acerca de assunto submetido a sua apreciação e manifestação demandado em processo ou qualquer outro documento. Nós utilizamos informação dentro de podemos utilizar informação para responder um documento interno mas também nós podemos normalmente a gente utiliza informação dentro de processo para a gente responder demandas dentro de processo e despacho também a gente utiliza mas a gente utiliza mais informação então sempre que você responder um processo procura utilizar um número de informação tem muitas unidades que nem tem número de informação aberto porque está acostumado a sempre fazer um despacho dentro de um processo mas assim a gente precisa lembrar que o mais comum para responder processos é a informação se você não tiver se você só usa despacho não tem problema pode continuar com o despacho mas a indicação é que para responder processos a gente utilize informação e a gente tem agora o modelinho da informação no cabeçalho a mesma coisa só muda na parte do do início do documento em vez de ter a data lá em cima ela não fica logo no começo do documento a gente vai ter processo número e a gente coloca o número do processo se não for um processo se a gente estiver respondendo um documento o que a gente coloca ali então a gente vai colocar documento número e aí a gente pode colocar o número do documento e entre parênteses colocar que tipo de documento é aquele para a gente identificar também porque não adianta a gente colocar assim documento número 010 de 2014 e não identificar qual é aquele documento que a gente está respondendo então a gente precisa colocar o número do documento e entre parênteses colocar ofício ou memorando ou despacho para identificar que a gente está respondendo aquele documento que é um despacho número 010 de 2014 porque pode conter dentro daquele documento que a gente está respondendo a gente pode ter outros documentos anexos e por coincidência ter algum que tenha o mesmo número então a gente não vai saber se a gente está respondendo o despacho ou se a gente está respondendo o ofício número 10 de 2014 então é bom identificar se a gente não estiver tratando de processo estiver tratando de documento colocar entre parênteses qual que é o gênero do documento que a gente está respondendo depois a gente tem a data o número da informação a informação as siglas do departamento o número logo abaixo a gente vai colocar a data depois vem o interessado que aí no caso de processo a gente tem lá o interessado logo na capa do processo e quando se tratar de documento aí a gente verifica se ele é um documento pessoal a gente vai colocar o interessado como a pessoa que é relativo àquele documento ou então o órgão ou a instituição logo em seguida a gente tem o assunto aí a gente vai colocar o assunto de que se trata aquele documento que a gente está respondendo logo em seguida nós temos o texto e aí é importante lembrar que quando a gente trata de documentos dentro de processo a gente precisa ter um cuidado maior porque a gente pode pegar um processo curtinho que tenha 10, 12 páginas aí a gente pode pegar olhar aquele processo desde o início lendo todas as páginas mas o que que é de bom tom o que que é importante como a gente vai demonstrar cuidado com a pessoa que vai ler aquele processo depois que passou por nós quando a gente iniciar o texto de uma informação a gente faz um breve resumo do que contém naquele processo com certeza a pessoa que pegar aquele processo para fazer a verificação para resolver o que é de o que ela precisa fazer dentro daquele processo para tomar as atitudes necessárias ela vai com certeza ler aquele processo dar uma olhada em todas as páginas mas se você faz um breve resumo do que contém naquele processo vai facilitar porque às vezes ela precisa de informações para tomar uma decisão que estão em páginas específicas e você já pode deixar isso apontado na sua informação então o que a gente costuma colocar aí está marcado aí no nosso texto trata-se o presente de autorização de solicitação de transferência de solicitação de transferência então a gente vai fazer um breve resumo trata-se o presente de solicitação de transferência de um profissional que é da Secretaria da Saúde e vai para a Secretaria do Meio Ambiente e a gente vai colocar tudo o que tem naquele processo se tem manifestação de interesse do profissional que está pedindo a transferência se tem manifestação de interesse da área da Secretaria para onde ele está pretendendo se transferir o termo de anuência dele normalmente que consta dentro do processo de transferência as manifestações da área onde ele trabalha da diretoria onde ele trabalha então tudo isso a gente pode especificar dentro do nosso dentro do nosso documento isso vai facilitar a tomada de decisão de quem vai pegar esse processo depois da gente tudo bem então vamos sempre fazer um breve resumo do que contém aquele processo antes da gente dar a resposta na nossa informação logo em seguida a gente vai fazer a manifestação desse documento e depois a gente já faz o encaminhamento que aí nesse caso ele vai encaminhar para o gabinete do coordenador de recursos humanos para prosseguimento então a gente faz primeiro um resumo do que tem no processo depois a gente faz a manifestação o que a gente tem para informar naquele processo vai fazer a nossa informação e depois encaminhar o documento encaminhar o processo depois em seguida a gente tem o nome e o cargo de quem vai assinar esse documento essa informação em seguida é o rodapé padrão que são as iniciais de quem elaborou quem digitou e os dados da unidade próximo documento é o despacho despacho é decisão ou encaminhamento de autoridade administrativa acerca de assunto submetido a sua apreciação o despacho ele tem a função a mesma função que a informação você vai responder assuntos submetidos a sua apreciação ou apreciação do seu gestor e você vai proceder a resposta daquele documento ele tem a mesma função com a diferença que normalmente dentro de processo a gente usa informação podendo usar despacho também e o despacho a gente utiliza em documentos separados nada impede que você utilize os dois documentos tanto em processo como em documentos a parte quais são os tipos de despacho que nós temos nós temos o despacho terminativo ou definitivo também chamado de decisório que é aquele que dá a solução ao que foi submetido a autoridade qual que é um exemplo do despacho terminativo concluída transferência arquive-se aí o que eu posso dizer para vocês sobre esse tipo de despacho dentro de um processo ou num documento a parte a gente recebe um documento para responder se esse documento tem um necessita de um despacho terminativo decisório como esse exemplo que foi dado a gente pode fazer esse despacho no próprio documento pode fazer na parte inferior do documento ou na parte de trás do documento tanto do documento quanto dentro do processo você faz na parte na folha no verso da folha você vai colocar o nome do seu departamento a data pode ser manuscrito ou pode ser digitado também vai colocar o nome do seu departamento a data e colocar esse esse despacho concluída transferência arquive-se e embaixo vai a assinatura e o carimbo do gestor ou de quem deve assinar esse documento tudo bem e assim tomando um cuidado a gente está passando aqui alguns exemplos e tem aí nos documentos uns textos mas esses não são textos que são que estão sendo impostos para que vocês utilizem na unidade de vocês são sugestões que são textos que a gente utiliza mas que vocês são livres para escreverem os textos de vocês tudo bem não é a gente não está impondo nenhum texto nenhum tipo de texto nenhuma formatação de texto é só para ilustrar como que deve como que vocês devem proceder para fazer esses documentos para elaborar esses documentos tudo bem próximo modelo de despacho tipo é o despacho de mero expediente ou ordinatório que é aquele que apenas dá andamento ao documento qual que é o exemplo que nós temos considerando tratar-se o presente de solicitação de informações que está faltando um D ali funcionais do interessado supracitado encaminhe-se a diretoria de recursos humanos para conhecimento e providências então este é um exemplo do despacho de mero expediente ou ordinatório a gente vai simplesmente dar um andamento naquele documento a gente não tem que tomar nenhuma decisão a gente não tem nenhuma informação para dar dentro daquele documento então a gente vai ele passou pelo nosso setor e aí a gente vai simplesmente encaminhá-lo para o setor competente para fazer a informação naquele processo tudo bem outro tipo de despacho é o interlocutório é aquele que sem resolver terminantemente a questão transfere-a autoridade hierarquicamente superior ou de outra unidade da repartição exemplo considerando o conteúdo das folhas número tal encaminhe-se o presente expediente ao senhor coordenador da coordenadoria XXX para conhecimento e manifestação com proposta de retorno a esta coordenadoria poderia ser ou com proposta de retorno a coordenadoria Y para prosseguimento então este é um documento ou um processo que chegou no seu setor mas que para que você possa tomar alguma decisão tomar alguma atitude em relação àquele processo você precisa da manifestação de um outro órgão de um outro setor então você vai transferir esse processo ou esse documento para um outro setor uma outra unidade para que ela faça a informação necessária naquele processo e devolva o processo para você para que você possa dar andamento naquele assunto o modelinho do despacho ele é igualzinho da informação só com a diferença aqui no cabeçalho em vez de informação e a sigla do departamento a gente vai ter o nome de despacho e a sigla do departamento ou do setor mas as informações são as mesmas ali no caso nós temos documento número que é como eu tinha falado para vocês no exemplo anterior a gente colocou o número do documento e entre parênteses o tipo o gênero do documento que a gente está respondendo aquela informação adicional ali que é o CISRAD é um documento que é um sistema que a gente utiliza de protocolo de documentos na Secretaria da Saúde se vocês possuem um sistema de protocolo vocês podem colocar também tem um sistema que é do governo que também utiliza um número de protocolo então você pode utilizar aquele o nome do sistema e o número do protocolo do documento que ele fica de mais fácil resgate para você saber onde o documento está qual que é o encaminhamento dele em que departamento que ele está em que setor que ele está você consegue fazer a localização desse documento no nosso caso na Secretaria da Saúde a gente localiza onde está o documento através desse sistema o CISRAD então quanto mais informações nós colocarmos no documento fica mais fácil para a gente que vai ficar com uma cópia saber onde o processo está onde o documento está e para quem recebe também a próxima informação que nós temos é o despacho com a sigla da unidade a data o nome do interessado e o assunto assim como na informação depois nós depois nós temos o texto que no caso de despacho a gente vai utilizar um texto simples a não ser que seja um despacho que vai dentro de um processo se esse despacho você está utilizando para responder um processo a gente vai utilizar aquela mesma regrinha que eu falei anteriormente na informação vamos fazer um breve resumo do que contém naquele processo depois a gente vai fazer a nossa informação e o encaminhamento porque apesar de ser um documento denominado despacho como a gente está utilizando para responder um processo a gente vai estar fazendo uma informação daquele processo a gente está utilizando um outro documento mas a finalidade dele está sendo a mesma que da informação então a gente utiliza aquela mesma regrinha vamos fazer um resuminho do que contém no processo e aí depois a gente faz a manifestação do nosso setor e o encaminhamento do processo depois tem a assinatura do profissional ao nome o cargo onde ele vai assinar e depois o rodapé que é o rodapé padrão para todos agora nós temos o telegrama recebe o título de telegrama toda a comunicação oficial expedida por meio de telegrafia telex etc hoje a gente ainda utiliza telegrama principalmente na área de recursos humanos que é o que eu posso dizer para vocês hoje que a gente utiliza porque é o que eu tenho conhecimento vocês que trabalham em outras secretarias também pode identificar em que situação que vocês usam telegrama no nosso caso a gente utiliza para comunicar situações de informação funcional para servidores e ele é mais utilizado para concurso público é utilizado como uma cortesia do setor de seleção das áreas das instituições para informar os candidatos data de prova resultado ou convocação para anuência aí depende da utilização que a unidade faz do telegrama pode ser que a unidade se utilize em um telegrama simplesmente para convocar para anuência para convocar para prova mas ele é muito utilizado no setor de recrutamento e seleção o próximo documento é o fax fax é uma forma de comunicação pouco utilizada atualmente devido a utilização da ferramenta da internet que é o e-mail como a gente tem a possibilidade de digitalizar documentos normalmente a gente já encaminha esse documento por e-mail a gente anexa esse documento ao e-mail e encaminha mas o fax a gente utiliza para agilizar de repente eu tenho preciso solicitar a transferência de um profissional e eu preciso que a outra unidade se manifeste rapidamente porque é uma questão importante que vai ser importante para as duas unidades eu mando aquele documento por meio do fax e a unidade pode se manifestar e já responder rapidamente e no mesmo dia também transmitindo essa informação transmitindo esse documento por meio do fax mas assim com a utilização do e-mail isso ficou obsoleto ainda é utilizado só reforçando essa fala o fax ainda é utilizado para o envio antecipado de documentos de cujo conhecimento há premência quando não há condições de envio dos documentos por meio eletrônico então só reforçando o que foi dito anteriormente quando a gente não consegue encaminhar um e-mail de repente a gente tem um anexo que ele fica com um tamanho muito grande a gente faz a digitalização do documento só que ou são várias páginas o documento fica com um tamanho que o nosso e-mail não suporta aí a gente manda por fax tudo bem? aí agora a gente tem o modelinho do fax isso é só uma sugestão o cabeçalho aí nós temos fax a sigla do departamento para quem nós estamos encaminhando esse documento de onde parte esse documento quem é a pessoa que está encaminhando esse documento se ele vai com cópia para alguém o número do fax para quem a gente está encaminhando o telefone da pessoa que vai receber esse fax isso é importante para a gente confirmar também se a pessoa recebeu ou não o fax porque pode ter algum problema no caminho a data que a gente está encaminhando o número de páginas que contém o documento incluindo a página que é essa folha de rosto nós chamamos de folha de rosto do fax depois nós temos a referência a que se refere esse fax e depois o texto que a gente vai fazer um breve texto para identificar o receptor do que se trata aquele documento e para que a gente está encaminhando aquele documento para ele e o rodapé também igual aos anteriores próximo correio eletrônico o correio eletrônico ou e-mail por seu baixo custo e celeridade transformou-se na principal forma de comunicação para a transmissão de informações e documentos hoje nós nos comunicamos muito por e-mail entre os setores dentro da instituição ou com outras instituições ficou muito mais fácil a gente se comunicar com outras unidades por e-mail isso facilita porque você consegue respostas rápidas para tomadas de decisões da sua unidade isso facilita a comunicação entre os gestores só que a gente precisa tomar muito cuidado porque o e-mail hoje ele é considerado como um documento oficial e ele serve como prova para ações judiciais para mandados de segurança então a gente sempre toma cuidado no texto que a gente coloca nesse e-mail tomar cuidado com o formato que a gente dá a esse e-mail não utilizar como nós falamos inicialmente impressões pessoais opiniões não utilizar uma linguagem informal nesse documento e sempre tratar de assuntos da instituição não utilizar o e-mail institucional para mandar mensagens particulares porque para mensagens particulares a gente tem o nosso e-mail pessoal que a gente utiliza para mandar mensagens para a nossa família para os nossos amigos o e-mail institucional a gente procurar sempre utilizar somente para o trabalho mesmo porque esse e-mail ele é considerado como forma de ele é considerado um documento oficial como prova de para ações judiciais e assim a gente sabe que quando existe uma ação judicial ocorrendo o e-mail de qualquer pessoa pode ter um sigilo quebrado então vamos tomar cuidado com o que a gente utiliza no nosso e-mail profissional tudo bem requerimento é o próximo modelo de documento o requerimento é um instrumento pelo qual o requerente se dirige a uma autoridade pública para solicitar o reconhecimento de um direito ou concessão de algo sob o amparo da lei normalmente o que a gente tem de de um qual é o exemplo que a gente pode dar de um requerimento um requerimento de licença prêmio quando a gente vai solicitar uma licença prêmio a gente precisa fazer um requerimento a gente vai no setor de protocolo preenche um requerimento para que aquele benefício seja concedido porque a gente sabe que tem um período de cinco anos a cada cinco anos você tem o direito a requerer a sua licença prêmio só que para isso você precisa preencher um requerimento aí você preenche esse requerimento esse benefício é concedido para você através de uma publicação em diário oficial então o requerimento é importante para que você requeira os seus benefícios para que eles possam ser concedidos porque se você não faz o requerimento vai ficar parado então para que isso aconteça a gente tem que preencher esse documento que é o requerimento é um documento importante e que ele é utilizado para a concessão de benefícios dos próprios servidores próximo documento é o a ata a ata é um registro de fatos ocorrências resoluções e decisões de uma assembleia sessão ou reunião a ata é um documento de valor jurídico existe ainda a memória de reunião que é uma ata simplificada nós temos aqui eu vou mostrar para vocês em seguida um modelinho de ata só que é uma ata simplificada que é uma memória de reunião porque a ata que é utilizada normalmente que é considerado um documento oficial com valor jurídico é aquela ata corrida que ela começa nos dias 23 de janeiro de 2014 aí iniciou-se uma reunião e aí vai você vai transcorrendo sobre tudo que aconteceu na reunião ou na assembleia e a ata é um documento que você tem que expressar tudo tudo o que aconteceu na reunião tudo bem que a gente não vai colocar se um profissional se tossiu se levantou se saiu da sala se ausentou mas a gente precisa colocar tudo o que aconteceu na reunião se houveram divergências se houveram acordos se houve algum tipo de conflito entre alguns membros da assembleia tudo o que acontecer nessa assembleia ou reunião precisa ser transcrito para a ata então essa é a ata que a gente utiliza que possui valor jurídico que é aquela que nós falamos na primeira aula na tabela de temporalidade que ela tem guarda permanente ela não pode ser eliminada porque ela tem valor jurídico então a gente tem que guardar ela para sempre existe então aí o que eu passo para vocês agora como essa ata corrida ela não tem um modelo específico porque você vai simplesmente iniciar a ata com a data e colocar todas as informações que ocorrerem durante a reunião já a memória de reunião é uma ata simplificada que você vai fazer somente para identificar o que aconteceu numa reunião ela você pode ter a guarda dela ela não tem tempo de guarda específico mas ela vai servir para tomadas de decisões do seu gestor ou das pessoas que foram as responsáveis por aquela reunião de repente elas podem querer retomar algum assunto que foi discutido naquela reunião então é importante a guarda desse documento então eu vou apresentar para vocês agora um modelo que é um modelinho simples que vocês têm ali reunião de diretoria e aí vocês colocam qual que é o nome da diretoria que está acontecendo essa reunião o número da ata a data e aí você vai colocar o horário pode colocar onde essa reunião está acontecendo o endereço e aí depois os dados quem preside a reunião quem secretaria a reunião qual que é o tipo os tópicos quais são os tópicos da agenda e depois tem o acompanhamento tem onde você vai colocar ali deixa eu só passar para vocês as referências vocês vão colocar a agenda a agenda você vai colocar o que estava no tópico da agenda quem que é o responsável por aquele tópico da agenda e depois nos comentários você vai colocar tudo o que foi discutido os pontos principais para quando precisar retomar essa informação você tenha ela de pronto e também uma coisa que facilita nessa ata é que você tem tópicos que você pode deixar para a ação futura alguma coisa que ficou pendente aí você tem uma parte aí embaixo que você vai colocar quem ficou responsável por alguma determinada ação e qual que é o prazo que aquela pessoa tem para fazer aquela atividade para desenvolver aquilo que foi pedido e depois também você pode colocar informações adicionais o que foi utilizado quais foram os recursos utilizados naquela reunião então essa ata ela tem um modelinho bem simples que vocês podem utilizar principalmente as secretárias que trabalham aí secretariando os gestores para reuniões de diretoria para reunião de chefia isso é muito importante porque aí vocês podem resgatar informações que foram passadas e que podem que necessitam necessitam ser retomadas no futuro aí no final a gente tem no final dessa ata o cabeçalho direitinho que agora aí fica mais claro para vocês verificarem a data o endereço onde vai acontecer quem é quem secretaria quem preside quais são os participantes da reunião aí você vai colocar o nome de todo mundo que vai participar pode colocar nome e cargo pode colocar nome e setor para facilitar os tópicos da agenda quem é o responsável por aquele tópico qual que é o tópico e quais são os comentários que foram feitos naquela apresentação qual que é a apresentação que aí você pode discorrer sobre o que foi discutido e depois é aquela parte que eu falei para vocês que pode colocar uma ação que ficou pendente o responsável e o prazo que a pessoa tem para definição outro tipo de documento é a resolução resolução é um ato administrativo expedido pelas autoridades do executivo mas não pelo chefe do executivo que só deve expedir decretos que no caso é o nosso governador ou pelos presidentes de tribunais órgãos legislativos e colegiados administrativos para disciplinar matéria de sua competência específica no nosso caso quem elabora resolução é somente o secretário no meu caso por exemplo quem elabora resolução é o secretário da saúde e aí tem outras secretarias que são os próprios secretários que são responsáveis por elaborar a resolução então a resolução não pode ser emitida por qualquer outro chefe por qualquer outro chefe somente o chefe do executivo que no nosso caso são os secretários de estado agora nós vamos verificar outros impressos que compõem a rotina do profissional administrativo em primeiro lugar nós temos uma ordem de serviço que é um modelo de sugestão também só lembrando para vocês que todos esses modelos de documentos que vocês estão visualizando eles vão estar eles estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem lá vocês podem baixar esses documentos e adequá-los à sua necessidade vocês vão colocar o nome da secretaria de vocês o departamento mudar o rodapé e aí vocês vão adequá-los às suas necessidades mas vocês podem baixar esses documentos que eles estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem são sugestões nesses casos de ordem de serviço pedido de material requisição de veículo são sugestões porque algumas instituições já possuem seu próprio modelo e não há necessidade de mudar o nosso foco para padronização é mais ofício informação memorando despacho então se vocês já possuem ordem de serviço aí na unidade de vocês tem unidade também que tem ordem de serviço por meio eletrônico então ela não precisa preencher um documento um papel e encaminhar para a ordem de serviço ela faz isso por intranet ou por internet ou por um sistema específico de ordem de serviço mas para quem não tem é uma sugestão que fica para utilizar esse modelo de documento aí nós temos o cabeçalho que é o cabeçalho comum aos outros documentos aí nessa ordem de serviço a gente pode verificar aí que a gente contempla todos os tipos de serviço tanto de equipamentos como predial ou informática então é um modelo que é muito simples é prático e a gente pode utilizar ele para todos os tipos de serviço que a gente precisar na nossa unidade aí depois nós temos outras informações também que compõem o documento as informações que vão ser preenchidas pela unidade executora do serviço nós temos no final também um atestado que a gente vai atestar se o serviço foi executado ou se não foi executado se foi bem executado se ele resolveu o nosso problema se não resolveu se a gente vai precisar fazer uma outra ordem de serviço para uma outra unidade um outro setor então essa ordem de serviço ela é bem simples para quem não tem um modelo é interessante utilizar esse modelinho que ele é bem completo o próximo documento que a gente tem também na nossa rotina administrativa é a requisição de materiais é a requisição de veículos essa requisição de veículos assim como a ordem de serviço é uma requisição de veículos completa para quem não tem também é uma sugestão aí nós temos todos os dados que a gente vai precisar passar para o setor responsável pela liberação de veículos oficiais no caso a gente pode colocar o número da solicitação quem está requisitando esse veículo o nome do usuário que estará se deslocando quantos ocupantes a gente vai ter nesse veículo porque isso vai determinar se a gente vai precisar de um veículo grande se vai precisar de um veículo de pequeno porte para onde está se destinando a movimentação desse pessoal qual que é a data da saída o horário da saída se eles só vão precisar levar e não vão precisar trazer se precisar retornar com as pessoas para a unidade também tem aí a informação da data do retorno horário de retorno porque essa requisição não serve só para um deslocamento no mesmo dia pode ser uma requisição que vai servir para uma viagem o profissional vai sair dois, três profissionais para fazer uma palestra e eles vão ficar dois dias fora então você coloca todas as informações na requisição de veículo aí nós temos a data do retorno e a assinatura de quem solicitou a data da solicitação aí no final nós temos também a autorização que é um campo destinado somente a área de transportes então fica essa dica para quem não tem um modelinho de requisição de veículos pode utilizar este modelo outro documento que também nós utilizamos no nosso dia a dia é o pedido de material que tem aí um modelinho para vocês também como sugestão muitas unidades utilizam sistemas para pedido de material então elas fazem isso online não necessita de preenchimento de documento para encaminhamento para a área de almoxarifado ou distribuição então não utiliza um documento impresso mas como tem áreas também instituições que não tem um sistema de pedido de material que fazem um controle de custos tem esse modelo de pedido de material que ele é bem simplificado também que ele tem todas as informações necessárias para o procedimento de fornecimento de material aí nós temos o cabeçalho com todas as informações quem está solicitando um material o item qual que é a denominação a especificação do material qual que é o nome da pessoa que está solicitando o departamento o ramal quando que foi entregue aí o responsável quem solicitou qual foi a data da solicitação quem autorizou a entrega daquele material quem recebeu aquele material então esse é um modelinho bem interessante para quem não tem também é uma sugestão que fica para a utilização de pedido de material agora a gente vai dar uns vai dar 10 minutinhos para vocês para tomar uma água para descansar um pouquinho e a gente já retorna e eu vou chamar os polos aleatoriamente então eu solicito que vocês se organizem para a gente fazer a correção e o comentário das questões e aí logo em seguida nós teremos a interação que aí eu solicito que vocês se vocês tiverem dúvidas sobre documentos não deixa passar não fica com a dúvida não guarda essa dúvida passa para a gente a gente discute aqui a gente tem esse tempo para discutir tem esse momento a gente tem que aproveitar para tirar todas as dúvidas vamos aproveitar e vamos passar essas dúvidas para frente a gente vai tentar solucionar e isso vai possibilitar que vocês melhorem o trabalho de vocês então agora 10 minutinhos e a gente retorna para o comentário das atividades obrigado e até já a gente vai dar